Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou seu presente de amigo oculto, discreto e fora do meio. Hoje nós vamos falar da festa mais detestada pelas ovelhas negras, vermelhas, gordas e LGBTs da família, o Natal. Em homenagem às festas natalinas, eu estou exatamente igual à árvore da lagoa, com muitas cores e nenhum sentido. É a primeira vez que eu consigo atingir 100% de aproveitamento de uma maquiagem, estou exatamente como eu queria, ridícula. Existem muitos canais na internet explicando como sobreviver a um Natal em família com parentes tão homofóbicos, machistas, racistas, classistas e com aquelas opiniões políticas que a gente não merece ouvir numa noite tão feliz, não é mesmo? Mas aqui eu vou fazer diferente, eu vou substituir a pergunta de como sobreviver a um Natal em família por outra. Por que sobreviver a um Natal em família? Se você é adulto, não tem o menor sentido você ficar se flipando da felicidade, indo para um Natal com pessoas que não te interessam, que não te agradam, que não te fazem bem, né? Se você já é o dono do seu próprio marinho, por que você se submete a essa reunião familiar, obrigatória, burguesa, cristão, orosa, para sofrer? Meu amor, não vai. O que vai acontecer? As pessoas vão ficar chateadas com você? Ah, coitadinha das pessoas, não é mesmo? E quem é que se importa com você? E aí, se eles se importassem com você, eles não fariam um tipo de comentário para fazer, não é mesmo? Então, meu amor, não se preocupe com eles, certo? Você simplesmente não vai no Natal. Ai, mas a sua mãe te ama? A sua mãe vai compreender? Ah, ela vai ficar empurrada. Que coisa, terapia para ela, não é mesmo? Ah, a mamãe vai fazer terapia. Muito bem, a mamãe vai acabar superando, porque a mamãe também é um adulto, não é? A mamãe precisa ter o quê? O que é que a mamãe precisa ter? O quê? Maturidade emocional. A mamãe precisa entender que filhinho e filhinha não está feliz com aqueles outros parentes. E, afinal de contas, a mamãe tem que zelar por quê? Pela nossa felicidade, não é? Então, se a mamãe não está confortável, a mamãe não está feliz, ela vai ter que entender que você não quer ver esse Natal. Tia Cotinha vai virar para a sua mãe, o seu responsável legal, e falar Mas cadê José Crayson? E o seu responsável legal, a mamãe vai falar José Crayson está dando puro. Você é uma pessoa responsável pelas suas próprias atitudes. Então, você compra o presente para a sua mãe, para as pessoas que você gosta, a família entregue outro dia e simplesmente não vá para aquela reunião de pessoas agradáveis. Isso é fácil? Isso não é fácil. Isso é bem difícil. Isso é complexo, porque nós fomos criados e criadas de menininhos a respeitar a cintidade da família, que a família é uma coisa muito importante, que a família tem que se amar, mas cá entre nós, meu cu, né, meu amor? Você não tem que amar ninguém que te faz mal, tá? Você não dá... Vamos aprender uma coisa muito bonita nesses anos de 2016, que foi muito difícil. Você não precisa amar ninguém que te faz mal, tá? Se as pessoas te fazem mal, você não tem que amá-las só porque elas dividem com você um sobrenome. Você mande-as para a casa do caralho. Você mande-as a merda. Você simplesmente não mande-as porque você não vai se dar o trabalho de falar com elas. Você não vai. Você fica na sua casa, você fica com seus amigos, você fica com o seu achou, com seu gato, com seu namorado, com sua namorada, tocando uma. Você faz outra coisa muito mais interessante que sofrer. Porque, afinal de contas, querido, a gente não pode ficar sofrendo de graça, tá? Quer dizer, será que você precisa todos os anos passar por esse tipo de coisa traumática num feriado que deveria ser interessante? Eu falo isso porque a relação com a família, ela tem que ser de amor, né? A família tem que ser um lugar interessante, um lugar de refúgio, um lugar que te faça bem. Um grupo de pessoas que ajudem a levantar a sua moral, que te apoiem. A sua relação com a sua família tem que ser de amor, não do síndrome de Estocolmo. E aí você me pergunta... Melissa! Oh, Melissa! Mas eu sou menor de idade, moro com os meus pais, eu não tenho uma relação de independência, eu fico muito preocupada, muito preocupada com meu pai, minha mãe está muito chateada, minha vovózinha, a tia Cotinha, que eu gosto tanto. Eu não posso magoar essas pessoas, eu não posso deixar de fulgar tal. O que você me veja é impossível, Melissa! Ok, então tudo bem. Se você tem com as pressões sociais, familiares, econômicas, financeiras, de teto, né? Que obriguem você a ir para o Natal, tem jeito. Existe uma possibilidade de você ser feliz ainda. Calma, não abandone todas as esperanças. Eu vou te contar uma história que é a minha própria história com o Natal em família. O Natal de Melissa. Eu nunca gostei do Natal. Nunca tive nenhum interesse real no Natal, a não ser ganhar os presentes com a criança. Mas a Natal é uma reunião maior para estar aqui possível de familiares. E os familiares sempre sacaram o quê? Na criança, a viada mais jovem, que no caso sou eu, né? Então quando só sobra você, as pessoas vão lá e desolam, que é o que você tem para forfrer nessa vida, afinal de contas. As pessoas são educadas a fazerem as outras se sentirem mal, não é mesmo? Então você fica lá, ouvindo todo tipo de gracinha, gracinha, idiotice, brincadeira, significado. Você não gosta do Natal, né? Porque aqueles parentes que você não baga muito na cara, para ganhar as pessoas que você realmente não gosta muito das crianças, você não se sente muito bem com isso. E aí, o que acontece? Por que hoje em dia eu vou ao Natal em família mesmo? Tendo esse passado tão bático, eu vou ao Natal em família porque eu não tem signifiquei o Natal. Então eu fiquei pensando, por que eu vou ao Natal mesmo? No caso da minha família muito específica, a minha avó materna faz aniversário do dia 25 de dezembro. Então o aniversário da minha avó é no dia do Natal. Quando a família se reúne para cantar parabéns para aquela velhinha, que está na casa dos 90, não é mesmo? Então realmente para mim o peso de medidas, ouvir gracinha das pessoas é muito menos importante do que fazer a minha avó, se não é tão desfeliz. E isso para mim é importante, porque eu gosto daquela velhinha. Se eu não gostasse, pode ser, simplesmente não iria para lá. Porque eu preciso proteger a mim primeiro e não os outros, entendeu? O primeiro interesse das nossas vidas tem que ser proteger a nós mesmos. Mas aí no caso, pesando bem, eu gosto tanto da minha mãe, eu gosto tanto do meu núcleo familiar, eu gosto tanto da minha vovózinha, porque eu vou ao Natal. E aí o que acontece? As pessoas deixam de ser desagradáveis porque eu resolvi ir ao Natal, porque eu gosto de meia dúzia das pessoas da família e não das outras dez? Claro que não, elas continuam sendo extremamente desagradáveis. Mas a diferença é que agora eu não me importo. Eu não me importo mesmo, eu não estou nem aí, eu estou pouco me fodendo, eu estou cagando para cada uma daquelas pessoas. Então eu chego ao Natal e eu não tenho nenhum gostoso de meia de gostos de hoje. Na verdade, isso é uma diversão para mim estar no Natal, escutar alguém falar qualquer invencibilidade e corrigi-la na hora, se é a pessoa inconveniente na família. Porque se tem um tio que pode todo ano fazer a piada, se quer para bavê, comprar, comer, eu posso fazer todo ano uma piada que existe a feminaze do Foro de São Paulo Comunista, não é mesmo? Marxista, sou eu mesmo, é da família, eu sou essa pessoa, né? Eu sou a pessoa que escuta as pessoas falando todo tipo de atrocidade e discute com elas. Por quê? Porque eu acho que elas vão mudar de opinião? Não, porque eu acho divertidíssimo que elas entram em pânico. Porque aquela pessoa que um dia de ficaram lá se julgando, agora está batendo neles com o quê? Teoria, por quê? Porque eles vão precisar mais inteligência da família. Acontece, não é mesmo? Se você não é, estude. Se você quer ser a Melissa Lurange, você precisa estudar. Zola. E essa ressignificação do Natal não precisa ser só entre famílias, né? Por exemplo, há alguns anos, eu e um grupo de amigos, que nós estamos com os amigos há muitos anos, fazemos uma coisa todo dia, 25, uma noite, que se chama Raspas e Restos, né? Então, todo dia, 25, no final do dia, como o Fluminense já viu com a família, a gente pega um restinho de comida de ceia de cada casa, sabe? Um pernilzinho aqui, entendeu? Um peruzinho ali, um risolho, uns negócios, arroz de polvo, reúne tudo, lava a alfada e leva para a casa de um dos amigos. Chegando lá, nós fazemos a nossa própria ceia de restos de comida, porque jogar comida fora é muito feio. Na noite de batalha é feio duas vezes, então a gente reúne tudo aquilo que sobrou, a gente pega o que restou do nosso espaço para o estômago e preenche um restinho de comida de todo mundo. Então, o que a gente faz que a gente pegue essa noite? Foi desagradável esse dia, foi muito bom, porque a gente ouviu várias atrocidades da família e pensa, não, mas de noite eu vou fora, eu vou falar mal com essa gente toda, eu vou comer até explodir coisas diferentes daqui, pra não guardar a ceia daqui, pra não guardar a ceia de lá, tá? As pessoas já se juntam. Na minha casa é arroz de polvo, eu sou alérgica, eu não posso comer polvo, tá? E aí eu faço o quê? Pega esse arroz de polvo, leva uma pessoa aqui com a polvo, a pessoa pega um peru, leva pra mim com a tua peru. É isso, entendeu? Então a gente faz o quê? A gente pega esse dia ruim e transforma ele em uma coisa boa. O Natal, pra mim, é além de fazer a minha avó, e a minha mãe, muito felizes, é encontrar com os meus amigos os restos de comida, restos de bebida, e ser profundamente feliz por uma noite. Isso, pra mim, é o verdadeiro espírito do Natal. É pra isso que ele existe. Agora, pra finalizar esse vídeo, eu queria pedir um presentinho, eu queria que cada um de vocês fizesse o quê? Curtisse, compartilhasse e clicasse na máscara. Eu não tenho movimento das mãos, percebendo que nesse vídeo, eu não consigo, porque eu estou presa dentro da caixa, né? Eu não consigo me mexer. Então você clica na máscara, a gente tá em algum lugar do seu vídeo, que eu não consigo decorar qual é, porque eu tenho o quê? Problemas lá, na realidade. Então você se inscreva nesse canal, e passe com seus amigos, porque eu quero ficar o quê? Rica, meu amor. Eu quero ficar rica. Então pra ficar rica, pra comprar perucas, pra comprar maquiagens melhores, eu preciso que você o quê? Veja esse vídeo, tá? E mande pra vocês, eu também deixo esses vídeos. E eu tenho muitas pessoas, e consequentemente, muito dinheiro. Que no próximo Natal, eu posso o quê? Estar muito mais feliz, riquíssima, vestindo apenas Chanel. Era só isso que eu tinha pra dizer. Eu vou sair por aqui, o quê? rolando. E essa é efetivamente, a árvore de Natal da minha casa. Se vocês não entenderam, essa é a árvore de Natal da minha casa. Tem bolinhas varanjas, em homenagem, tá uma parede aqui, com mostarda, que minha mãe fez. Essa caixinha também minha mãe fez, amortecimento incrível. Minha família me ajudou, você gravar mais esse vídeo, tá? Família brilhinho, tá? Família que dá pra passar o Natal junto. Mas se você não tem... Eu vou sair por aqui.